Os aeroportos da cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 já oferecem acesso à internet sem fio de graça. A conexão vai ser fornecida por uma das três empresas habilitadas na convocação pública realizada em dezembro do ano passado. A infraestrutura de rede para o serviço fica sob responsabilidade da Infraero. Para se conectar, os passageiros devem buscar o sinal da internet e abrir o navegador da operadora. Assim, o acesso fica liberado depois do preenchimento de um cadastro. Todos os detalhes estão no site da Infraero.